Um projeto de lei do presidente Jair Bolsonaro pode fazer com que os clubes esportivos recebam até 300 milhões de reais por meio daquelas famosas apostas esportivas. Além disso, o Compresp encaminhou para a portuguesa a oficialização na abertura do processo de tombamento do estádio do Canidé e também do complexo esportivo. Você quer saber mais desdobramentos dessas histórias e muito mais notícias do planeta Canidé? Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boletim Netlusa. Antes de começarmos, galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para receber este e outros conteúdos da nossa querida portuguesa. Nos ajude a alcançar a meta de 5 mil netlusitanos e para isso precisamos de você. Agora, sem mais delongas, editor, roda a vinheta! Para a partida deste domingo teremos sol. Mais sol! Não, mais sol ainda. Vai ser um calorão de Deus, meu Deus. Tanto que eu quero tirar já até esse casaco. A expectativa é que na hora do jogo entre português e Red Bull seja de 31 graus. Isso mesmo, 31 graus. Então é provável que tenhamos parada técnica. Mas o que a gente não quer mesmo é que o jogo... Não, pera. Pera aí. Estamos classificados? O jogo vai ser para cumprir tabela só? Definir as primeiras posições? É, estamos classificados para a próxima fase. Então dessa vez não vai ser chato o jogo. Com certeza. Não vou cobrar para o jogo não ser chato. Parabéns, classificou. Mas agora a gente quer ser campeão, pô! Vamos ser campeão, Lusa! A vitória da portuguesa diante do Juventus da Moca na última quarta-feira, além de ter animado o torcedor e garantido a classificação da portuguesa para a próxima fase da Série 2 do Campeonato Paulista, chamou a atenção da mídia especializada. Isso mesmo. Um jogador da Lusa e o técnico Fernando Marchiori estão presentes na seleção da rodada promovida pelo site Futebol Interior. E esse jogador, nada mais nada menos, seria o artilheiro daquela tarde, Lucas Douglas. Isso mesmo. O autor de dois gols da Lusa está presente na seleção da rodada do site Futebol Interior, que é comandada pelo nosso treinador, nosso guardiola lusitano, Fernando Marchiori. Outra presença que chama a atenção aí nessa seleção da rodada do site Futebol Interior é a presença do zagueiro Domingos. Isso mesmo. Editor, qual que é a foto do Domingos aí para quem não se esqueceu? Aquele carrancudo, bravo. Esse mesmo. Esse mesmo, editor. Domingos, que hoje está no São Caetano, fez uma grande partida com a camisa do azulão e garantiu também praticamente bem próxima a classificação do São Caetano para a próxima fase. Com isso, o Domingos também faz parte aí da seleção da rodada. Domingão, a gente gosta muito de você, mas esse ano, se Deus quiser, vai ser portuguesa na veia e na classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A2. O elenco da portuguesa se reapresentou na última quinta-feira. Isso mesmo, eles não tiveram tempo de folga aí durante a manhã e se reapresentaram para mais uma sessão de treinamentos no centro de treinamento do Parque Ecológico do Tietê. De olho na partida diante do Red Bull Brasil pela última rodada da primeira fase da Série A2 do Paulistão. Durante o período da manhã, os atletas que atuaram diante do Juventus passaram aí para um trabalho regenerativo e receberam folga à tarde. Já à tarde, os jogadores que não foram relacionados ou que não atuaram diante do Juventus na Moca realizaram mais um trabalho técnico e físico a fim de estarem à disposição do técnico Fernando Marchioli para a partida diante do Toro. Se você quer saber aí quem pode ser os dissalks da portuguesa para a próxima fase, a gente fez aqui um vídeo bem legal no card acima, então acesse o card acima que tem algumas informações sobre alguns jogadores que estão aos cuidados do departamento médico e podem ser dúvidas para a partida diante da equipe campineira. Mesmo sem entrar em campo na temporada 2020 por conta da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, a equipe de futebol americano da portuguesa segue como uma das referências do esporte nacional. atualmente, isso mesmo, torcedor. De acordo com um levantamento feito recentemente por alguns dos principais grupos de futebol americano, a equipe de futebol americano da Lusa é detentora de uma das melhores campanhas, os melhores aproveitamentos, no caso, na disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano desde a sua unificação. A portuguesa atualmente conta com 67% de aproveitamento, com 16 vitórias e apenas 8 derrotas. O dono da melhor campanha é a equipe de futebol americano do Atlético Mineiro, que conta com 96%, o Galo, inclusive, que acabou eliminando a portuguesa nos playoffs do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano de 2019. E a gente traz para o retorno dos campeonatos nacionais e estaduais de futebol americano, que a portuguesa tem que ter essa revanche contra o Galo, sim. Aqui, em terra de futebol americano, quem manda é a portuguesa. Os clubes de futebol brasileiros devem ganhar mais um reforço para as suas finanças, que trata-se a questão das loterias de cota fixa, de acordo com uma fonte pela regulamentação que está sendo desenvolvida pelo governo federal e também acaba coincidindo com a Lei nº 13.756, sancionada dia 12 de dezembro de 2018, que faz com que os clubes tenham direito a um valor de 3% do valor arrecadado sobre esses tipos de apostas. Ou seja, os clubes podem receber uma porcentagem por conta dessas apostas de loterias fixas que são feitas. Atualmente, não só a Lusa, mas todos os clubes acabam recebendo da parte da Timmania, que é da Caixa Econômica Federal, mas com esse decreto aí, que é de 2018, existe a possibilidade de que haja esses lucros também nesses tipos de loteria fixa, o que possibilitaria um lucro ainda maior para os clubes. A expectativa é que haja 10 bilhões de reais de lucro apenas no primeiro ano de atividade dessa lei, que até peço desculpa, no início eu tinha falado que era do Jair Bolsonaro, mas não, essa lei, no caso, foi sancionada pelo Michel Temer. E agora está tendo essa regulamentação pelo governo federal atual para que haja a possibilidade aí de ter esse valor. E desses 10 bilhões que seriam arrecadados no montante, 300 milhões seriam destinados para cada um dos clubes, o que poderia beneficiar a própria portuguesa também, e isso principalmente de acordo com as participações do clube em torneios nacionais e estaduais, o que aumenta, claro, essa questão das apostas e possibilita que haja mais recursos. Lembrando que, para os clubes terem esses direitos, a gente tem que destacar a situação financeira da portuguesa. Infelizmente, o clube está correndo com a questão do acordo financeiro e, fechando esse acordo, ela pode receber esse dinheiro mais para frente. Atualmente, se esse acordo fosse fechado e fosse para ocorrer esses recebimentos, corre-se o risco de que a Polícia Federal possa bloquear essa cota também, principalmente por conta dos acordos aí que ainda não foram resolvidos. Então, tem toda essa questão financeira aí que ainda vai ter que ser resolvida pela portuguesa, que já está sendo resolvida pelo TRT. Se vocês quiserem, no vídeo que eu falo a respeito dos reforços, tem mais algumas informações sobre essa questão do acordo trabalhista. Vocês vão poder saber um pouquinho mais. Então, a portuguesa vai poder receber também mais uma fonte de renda, assim como outros clubes, isso que pode beneficiar bastante a portuguesa nos próximos anos. A portuguesa recebeu do COMPRESP, que é o responsável pelo processo de tombamento do estádio Doutor Zota e Cheira Duarte também do Complexo Esportivo do Canindé, já a oficialização da abertura do processo de tombamento do estádio. Ou seja, qual agora o primeiro passo? Após o recebimento dessa carta, o clube tem até 15 dias para poder repassar toda a documentação necessária, todas as regulamentações, se permite ou não essa questão da abertura. O desejo do clube é importante para a definição, contudo, quem define isso é o COMPRESP, que vai levar em consideração isso, os documentos utilizados para o pedido de tombamento e também a análise dos fiscais que foram acompanhar toda essa parte do estádio para ver se existe a necessidade do tombamento ou não. Com isso, caso haja o tombamento, o complexo ficaria sem nenhum tipo de mudança, seria inutilizado a questão das mudanças. Ou seja, nenhum tipo de reforma poderia ser aceita na parte do complexo, por ser uma questão histórica. E eu vou aproveitar, pessoal, aqui não é giro de notícias, mas eu vou expor aqui o meu ponto de vista, eu, o Christian Gedra. Essa questão do tombamento, como eu já falei em outras edições, no Netluxa Debate, entre outros, gente, não tem a menor necessidade. O estádio do Canindé, a única parte que poderia talvez ser tombada, é o que foi demolido pela gestão anterior, que era a parte das piscinas, que tinha toda uma arquitetura antiga. Agora, o estádio não tem. A gente ama o Canindé, concordo. Só que você hoje, tombar o Canindé, não vai surtir um efeito. É ao contrário. Existem casos de estádios, o estádio, se não me engano, do América do São José do Rio Preto, até peço desculpa se eu estiver enganado, ele foi tombado e foi leiloado. O processo de tombamento do Canindé, no início, surgiu até como uma forma de inibir o leilão do estádio. Só que isso não vai coibir esse leilão. Ao contrário. Acaba que a gente, a portuguesa acaba ficando com o elefante branco. Todos nós temos recordações inesquecíveis do Canindé. Eu tenho. Eu era criança, eu nadava nas piscinas, fui muito no estádio quando era criança e até saiu a imagem aqui atrás. Mas eu vou até aproveitar que já saiu a imagem para comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Então, vocês veem essa questão aí que é muito importante. A portuguesa precisa respirar e para isso precisa otimizar esse espaço. Então, na minha opinião, você permitir essa questão do tombamento não tem nenhum motivo. Até se você olhar o processo do tombamento mesmo, você vê que questões, papéis mesmo, provas mesmo, são muito poucas. O que tem mais é o apoio de um deputado, o apoio de uma pessoa que quer virar vereador. Então, você vê que é muito questão mais política do que uma questão mesmo histórica para preservação do patrimônio histórico do clube. A portuguesa, o patrimônio histórico da portuguesa é o futebol dela. É o futebol, são os craques que são formados. Tijolo, pedra, eu sinto falta. A gente ama o nosso estádio. Mas se for para a gente modernizar e aconteceu o que aconteceu no Palmeiras, por exemplo, que eles modernizaram, eles criaram um estádio lindo e hoje eles têm lucro, eles têm fonte de renda e ajuda muito o clube, eu prefiro que modernize mesmo. Hoje a gente tem que pensar muito no futuro e o passado, a gente tem que valorizar o passado, mas não viver do passado. Como eu já disse anteriormente, viver do passado, quem vive é um museu. E hoje a gente tem que valorizar o Museu Histórico da Portuguesa. Ali sim a gente tem que valorizar. Agora, a portuguesa se transformar ali inteira no museu não vale a pena. Antes de encerrarmos o nosso Boletim Atlusa, vamos para o quadro preferido da torcida, que é o Salve Torcedor. E galera, tem gente que perguntou do Espeão e ele está de volta. Acompanhe esse vídeo até o fim que tem uma história muito legal do Espeão aí para vocês acompanharem. Então continua aí no vídeo e se puder, não esquece do like. E o Salve Todo Especial desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, vai para Carlos Evaristo, João J.F. Rodrigues, o João que é um dos membros do canal. Pessoal, se torna membro do canal aí se puder, se você tiver condições, vira aí um membro, ajuda muito o nosso trabalho, ajuda que a gente possa estar melhorando cada vez mais. Evita que probleminha como aconteceu na televisão aí no vídeo anterior, no nosso vídeo agora que saiu do Hora TV, a imagem aconteça. Então, continua aí nos ajudando que a gente vai fazendo um trabalho cada vez melhor. O Tatu da Vila 1 lá da Praia Grande, forte abraço aí para o Tatu também. O Fábio Medeiros, fundador do Esporte Interativo que participou com a gente também do Papo de Luz, até acompanhar lá que está bem legal. Obrigado, Fábio, por estar nos acompanhando, por ser um dos membros do NET Luz também. O Luiz Pina, Felipe Dez, Alexandre Brisda, Vitor Manuel Coelho, o Atson Araújo, o Fernando Frias, Ailton Santos, o Wilson Lenini, Cacá Parente, Flávio Silva, o Ildemar Prasheves e Tertuliano. Muito obrigado a vocês que deixaram o comentário, você que deixou um like também ou veio apenas aqui prestigiar a gente, deixou, agradecer a todos vocês e não esqueça, aperta bastante o botão desse like aí, vamos divulgar a portuguesa para todos os cantos e mostrar que a nossa torcida é a mais forte do YouTube. Não é só de grupo, não, a nossa torcida é a melhor aqui do YouTube também, a mais forte e a mais comprometida com a nossa querida portuguesa. Saudações. Sentiram minha falta, né? Desculpa o sumiço. Estava fazendo uma pesquisa muito importante, que por sinal era para ter saído na semana passada, mas resolvi procurar mais. E para isso, resolvi gravar aqui Tucuruvi, zona norte de São Paulo, região com um dos maiores redutos da colônia portuguesa. E atrás de mim tem a paróquia Nossa Senhora das Neves, reduto de uma santa de origem italiana. Olha que legal. Vocês já devem imaginar, então, o tema que eu vou falar. de onde surgiu essa história de que o Juventus é rival da portuguesa? Os torcedores do Juventus falam muito que a portuguesa é rival deles, entou o Cantos contra a portuguesa e isso me chamou muita atenção. Por isso, resolvi fazer uma pesquisa ampla a respeito disso. Bem, mas antes de falarmos disso, vamos falar um pouquinho da situação que originou a criação dos dois clubes. Juventus da Moca foi fundado por operários italianos que vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor. Depois estava tendo a Segunda Guerra Mundial lá, na Europa, e fez com que ocorresse a imigração de muitos italianos para o Brasil. Em Portugal, a mesma coisa. Os portugueses vieram para o Brasil e se instalaram nas regiões da Zona Norte de São Paulo. Aqui no Tucruvi, Vila Gustavo, Parque Vitória, Vila Guilherme, Vila Maria, onde são os redutos mais fortes de portugueses. E, por sinal, foi nessa região que foi montado o estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, o nosso querido Camidé. Enquanto o Juventus se fixou na Moca, criou o Conde Rodolfo Crespi, também conhecido como Rua Javari. Contudo, embora no futebol europeu portugueses e italianos naquela época tivessem uma briga muito acirrada, uma rivalidade muito forte, aqui portugueses e Juventus estavam nascendo. E a portuguesa foi crescendo, crescendo, virou campeã do Rio de São Paulo, virou campeã trifita azul, teve atletas indo para a seleção brasileira. Juventus também, o moleque travesso foi fazendo suas travessuras como jogos importantes diante do Corinthians. Chegou a revelar alguns jogadores que depois foram para a portuguesa, a casa do Jolinho Botelho, por exemplo. E, aos poucos, foi criando essa pequena rivalidade. Mas ela se acentuou muito depois do descenso da portuguesa, depois que a portuguesa passou por um caso que eu não vou mais mencionar esse nome, mas eu não estou muito a fim de mencionar esse nome hoje, e o clube perdeu a divisão nacional, ela acabou se encontrando com o Juventus na Série A2 do Campeonato Paulista. E isso acentuou muito a rivalidade. Muitas discussões de torcedores, muitas brigas de torcedores, porque foi aquela questão, né, italianos e portugueses, quem tem o melhor time de futebol? E a escola italiana, se formos olhar hoje, a escola italiana chegou a estar melhor que a escola portuguesa. Recentemente, Portugal vem fazendo boas campanhas, Cristiano Ronaldo, nem se fala, o melhor jogador do mundo, e você foi vendo que Portugal e Itália ficaram nessas disputas, e isso aqui também no Brasil. Agora veio o ônibus atrapalhar um pouquinho a gente, né? mas... é bem isso. Essa disputa entre portugueses e juventus surgiu justamente por conta dessas competições entre italianos e portugueses, que passou para os filhos, passou para os netos, e continua até hoje. Portuguesa, por sinal, chegou a ter uma grande rivalidade com o Palestra Itália, hoje conhecido como Palmeiras. teve que mudar de nome, porque na Segunda Guerra Mundial, clubes que tivessem alguma referência à Itália, à Alemanha, acabavam sendo muito, sofrendo muito aqui no Brasil. então tivemos muitos casos de times que mudaram de nome para tirar essa referência. Caso do próprio Palmeiras, Cruzeiro, que também era chamado de palestra. Então você vê aí um pouco de como uma situação além do futebol pode influenciar também no mundo da bola. Alguns juventinos vieram conversar comigo também, chegaram a explicar outros pontos, chegaram a falar que o estádio foi pichado por torcedores da portuguesa há alguns anos, e por isso ocorreu a rivalidade. Porém, eu não acredito que seja isso, esse ponto casual. Até porque eu pesquisei e não cheguei a achar a informação desse caso. O que me leva a crer que essa rivalidade que surgiu dos juventinos com a portuguesa se deve muito a essa questão Itália e Portugal. Mas se formos comparar o histórico dos dois clubes, a portuguesa está há anos luz à frente dos juventes em relação à tradição. Juventes é conhecido como estádio raiz, ao reduto do futebol antigo, mas a portuguesa tem títulos estaduais, títulos interestaduais, por pouco não foi campeã brasileira, já foi campeã brasileira da Série B, o Juventus foi campeão brasileiro da Taça de Prata, que hoje é considerado a Série B, mas antes não era. Então você vê aí um pouco a diferença entre os dois clubes. mas é que eu não me despeço e já deixo a opinião para vocês, porque muitos falam que portuguesa e Juventus é clássico, eu não acredito. Posso dizer que é um doado tradicional por serem dois clubes com camisas muito tradicionais que representam aquele futebol mais antigo, o brilho do futebol antigo, mas... E para você? O derby dos imigrantes, como é apelidado, o jogo, é chamado de clássico? Porque para mim, portuguesa, clássico, é contra o Corinthians, saudade 4x0, contra o Palmeiras, saudade dos 3x0, Santos, São Paulo, que são equipes que sempre bateram de frente com a Lusa. Bem, eu vou me despedindo aqui com este lindo dia de sol, vou aproveitar um pouquinho, tomar uma Estrela Galícia, curtir um pouquinho, né? Aproveitando, Estrela Galícia, patrocino Netlux, hein? Forte abraço, a todos, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, e nos vemos na próxima semana, ou não. Até a próxima, tchau, tchau!